Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos fazer a questão 4. Então pessoal, esse tipo de exercício a gente tem que fazer desse jeito aqui. Deixa eu mostrar para vocês. A gente coloca as iniciais das letras aqui. Ele disse o seguinte, que Tomás obteve uma colocação superior à de Marcos. Então faz assim, coloca um T de Tomás, aí pontinho, pontinho, pontinho e coloca M de Marcos. Para dizer que o Tomás ficou na frente do Marcos. Que por sua vez não foi o último colocado. Opa, então você faz assim também. Quando ele fala esse negócio de colocação primeiro e último, como são 4 pessoas, vou colocar 1, 2, 3 e 4. Aqui é o primeiro lugar, aqui é o último lugar, certo? Ele disse que o Marcos não obteve a última colocação. Então M de Marcos, não, não pode ser. É continuando, entre os amigos. Fernanda obteve a colocação superior à de Laura. Opa, mais uma vez, eu tenho que colocar F de Fernanda, aí pontinho, pontinho, pontinho e Laura. Tá? Continuando. Mas, Fernanda obteve a colocação superior de Laura, mas não obteve a primeira colocação entre os amigos. Tá, então quer dizer que a Fernanda, ela não ocupou o quê? Aqui o primeiro lugar. Então Fernanda não. Tá? Continuando. Além disso, Fernanda não ficou colocada entre Laura e Marcos. Então, entre Laura e Marcos não pode ter o quê? Fernanda. Bom, agora ficou fácil, né pessoal? Só deixa eu arrumar o caderno aqui, ó. Se Tomás ficou na frente de Marcos, quer dizer que Marcos não pode ficar aqui no primeiro lugar. Tá? Da mesma forma, se Fernanda ficou na frente de Laura, Laura não pode ocupar o primeiro lugar. Bom, então quem vai sobrar para ocupar o primeiro lugar? O Tomás. Certo? O Tomás vai ser o primeiro colocado. Bom, aqui a mesma coisa, ó. Se foi Tomás que ficou na frente de Marcos, então quer dizer que Tomás não pode ficar aqui no último. E a gente acabou de ver que, na verdade, ele fica no primeiro lugar, né? E aqui, se é Fernanda que ficou na frente de Laura, quer dizer então que Fernanda não pode ocupar o quê? O último lugar. Então, quem que sobrou aqui, ó. Foi Marcos, Tomás, Fernanda. Então, sobrou Laura aqui para essa posição. Certo? Bom, e aí, quais são os outros amigos que sobraram? Já foram Tomás e Laura. Sobraram Fernanda e Marcos, não é? Só que eu não posso colocar a Fernanda aqui, porque ele disse que a Fernanda não pode estar entre Laura, então aqui seria Marcos, né? Então, se a Fernanda não pode estar aqui, ela tem que ocupar o segundo lugar. Então, o Marcos teria que ocupar o quê? O terceiro lugar. Certo? Muito obrigado, pessoal.